Não sei se ia ajudando. Parecia mais alguém que só tava mexendo com o Zanzo. Uau! Alguém sobreviveu. Bem, tarefa cumprida. Nem lembro mais por quanto tempo esperei. Bom, agora posso parar um pouco. E o tal do Zanzo, hein? Que figura. Sim. Ele foi promovido a chefe de PD depois que o Kale tomou a empresa. Não tem muito da imagem da Vandereen que eu conhecia. A empresa mudou de figura com ele. Deixou de ajudar o Mane e agora só pensa em ganhar dinheiro. Deixou de ajudar. Logo à frente? Olha o nosso voluntário irritante. Senhor Chai, não era? É Senhor Chai pra você. Foi o que eu acabei de dizer. Ótimo, então. Eu sou Zanzo. Sim, sim, eu sei. Zanzo, chefe de PD. Olha só, cara, não vim fazer uma serenata. Chamam você de defeito, mas eu acho suas melhorias fascinantes. Quero aprender mais sobre elas. Já chega de testes, não acha? Eu vi os seus reflexos. Mas e a sua resistência? Uma prova de foco a foco! Mas chega de papo. Prepare-se. Agora, vai resolver os poucos. É verdade. Beide tudo naio. É verdade. É verdade. Tchau! Mais rápido que eu esperava, mas tudo bem. Que tal um novo Zans original? Meu novo escudo Z! Sem patente ainda. Não fica nem um amassadinho sequer. Não faz negócio. Como eu esperava? Impenetável! Como eu também não existo? Você que disse, não eu. Tchau! 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 Olha, o nosso voluntário irritante. O Sr. Chai, não era? É Sr. Chai pra você. Foi o que eu acabei de dizer. Ótimo, então! Eu sou Zanzo! Sim, sim, eu sei. Zanzo, chefe de PD. Olha só, cara, não vim fazer uma serenata. Chamam você de defeito, mas eu acho suas melhorias fascinantes. Quero aprender mais sobre elas. Já chega de testes, não acha? Eu vi os seus reflexos. Mas e a sua resistência? Uma prova de foco a foco! Mas chega de papo! Prepare-se! Tinha Jabata! Toma! Jeter! Quem? É o que GC é? É! Um sono as perdias! ищa valorização... Mais rápido que eu esperava, mas tudo bem. Que tal um novo Zan's original? Meu novo escudo Zé! Sem patente ainda. Não fica nem um amassadinho sequer. Não faz nem encosta. Como eu esperava, impeletável! Jai, a gente precisa de outra abordagem. Sim... O que tá fazendo? Vou tentar conversar. Foi bom enquanto durou. Olha, cara, a gente tem muito mais em comum do que você pensa. Olha só, aqui tá... Ai! Nossa! Que... Sim... Que ideia! Que ideia! Ai! Eu estava procurando você. Minha... Não! Minha...